Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser as compras, as compras do mês, porque aqui em casa, minha gente, quase não tem mais nada. Porque a gente estava fazendo a comida e fazendo as coisas e não estava olhando para o armário, porque estava ficando vazio. Então a gente vai lá fazer as compras e vamos mostrar tudinho para vocês, tá certo? Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E se você que me acompanhou há um tempo e não é inscrito ainda, se inscreva, amigo. Não custa nada, é totalmente gratuito. Aperta aí no botãozinho vermelho em seu nome, inscreva-se. Inscreva-se e ative o sininho das notificações, tá certo? Para toda vez que eu postar um vídeo novo, chegar aí no seu celular. E deixa like no vídeo, já estava esquecendo. Deixa like no vídeo, que isso ajuda bastante o YouTube a recomendar meu vídeo para outras pessoas, para outras pessoas me conhecerem também, tá certo? Gente, eu quero dar uma dica para vocês de um aplicativo gratuito. Para vocês receberem um dinheiro de volta das suas compras. O aplicativo é o AME Digital. Eu vou colocar aqui na tela ele. E é um aplicativo gratuito. Nele você compra pela internet, nas lojas Shoptime, Americanas e Submarino. E ganha um dinheiro de volta, que se chama Cashback, em forma de saldo para comprar. Nessas lojas, que é a Shoptime, Submarino e as Americanas. Imagina que bom, né gente? Eu tenho um amigo que ele fez um vídeo aqui para o YouTube, explicando tudo direitinho como usar o aplicativo. E é totalmente seguro, tá gente? E esse aplicativo, junto com as lojas. As lojas mesmo. Submarino, Shoptime, as Americanas, tá certo gente? Não tem nada de enrolação não, pelo amor de Deus. Aí vocês comprando pelo app, vocês ganham dinheiro de volta, que se chama Cashback, tá certo? E meu amigo, lá no vídeo dele, ele tem link de grupos do WhatsApp, que lá eles postam as melhores ofertas. Tipo, a televisão tem, vou dar um exemplo. Tipo, uma televisão que custa lá R$1.500. Você vai comprar R$1.500 na televisão. Na promoção, entendeu? R$1.500. Aí vamos supor que você receba R$500,00 de volta dessa televisão para você comprar o que você quiser. Você vai pagar apenas R$1.000 na TV e vai pegar R$500,00 de volta para você comprar como quiser, tá certo? Vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição para vocês aprenderem tudo certinho, que ele é expert nesse aplicativo. E também vou deixar o link do app aqui para vocês, tá certo? É totalmente gratuito, vocês não vão precisar pagar nada. Então gente, é isso. Totalmente seguro, não vai precisar de enrolação em nada. E o bom é que vocês fazem tudo aí na sua casa, tá certo? Onde você for comprar, é só comprar pelo celular e você cadastra de tudo, seus dados tudo certinho, tá certo? Vai ser o primeiro link aí na descrição, vou deixar para vocês conferirem o vídeo do meu amigo que explica tudo certinho. E o link do app, tá certo? Para vocês. E bora lá fazer as compras. Ai, que eu estou com a dona as costas. Gente, olha para esse menino aqui. Deixa eu vir para cá, aqui dá para vocês verem melhor. Olha para esse menino gostoso da mãe. Que vai fazer compra com a mãe. Eu não acredito não, minha gente. Eu não acredito não. Você quer pegar o celular, é? Chama, chama. Aqui. Diga, vamos fazer compra com a gente? Chama o pessoal, chama. Oh, meu Deus, que dengo. Gente, até agora a gente pegou isso aqui, ó. Gente, eu vou marcar na parte dos biscoitos, bolachas, sei lá como é que vocês sabem. Tu não disse que não estava comendo recheado, coisa doce? Ah, tá, porque aí é grande. Tu não gosta dessas aqui, né, de toquinha? Oxe, tu gostava. E esse menino aqui? Não sei o que você está fazendo, seu cara. Mas tu quer enhar. Agora eu vou entrar aqui na parte de limpeza. Vou pegar logo uma escova de dente. E eu tenho que pegar uma escova de dente para mim. Ai, que barulho. Vou escolher uma escova de dente. Gente, chegamos aqui na parte da limpeza. E eu estou doida para levar esse sif aqui, ó. Sif ultra rápido, desengordurante. Que é para limpar o coco. Gente, ó. Meu sonho de consumo é só olhando esse botão de óleo de coco. Mas olha o preço. Deus me livre, porque eu não estou doida. Olha. Esse aqui é o spray. Então eu prefiro comprar o quê? Esse sachezinho. Acho que ainda sai mais caro esse sachê. Esse aqui é feito aqui no pidorão. Levo já ele. Ai, mas é muito caro. Ai, meu coração. Mas é bom para ver. Tem um aqui, pequenininho. 200 ml é de 18 reais. Oi. De que? De balão? Para quem? Para. O óleo de coco está mais caro do que o azeite extra virgem, olha. Não sei se eu levo. Aqui o azeite extra virgem é mais barato. Esse aqui está mais caro. Que, menino? Bote. Esse menino quer eu levar tudo no que tem no mercado. Daqui a pouco eu vou montar uma bodega lá em casa. Ai, eu não sei se eu levo o óleo de coco. Mas nem compensa, ó. Porque esse aqui, 18 mais 18, dá 36. Ah, não. Esse aqui é 200 ml. Esse aqui é 500. Não sei se eu levo. É. Se eu levo. Ai, estou doidinha para levar. Nem vem nem cheio, minha gente. Está vendo? Está vendo? Isso aí não vem nem cheio. Pensando na vida, né, rapaz? Ei. Ai, meu irmão. Eu digo que eu estou com chônio. Eu digo que eu estou com chônio. Eu digo que eu estou com chônio desse jeito. Gente, chegamos na parte dos brinquedos. É porque eu demorei para filmar. Mas o Arthur estava olhando para os brinquedos com a cara de quem diz Mamãe, compre para mim. Ai, gente. Não aguento esse menino. Ô, Timão de estar com chônio. Chega, estou com chônio. Olha aí, Arthur, os brinquedos. A Jô, mãe. Gente, cheguei em casa e coloquei as compras tudo aqui, ó. Para mostrar para vocês. Ali no chão eu deixei só coisa de limpeza, sabe? Porque não coube na mesa. E o Mô foi lá trocar uma amôndega. Aquele pegou errado. Ele pegou feijoada e eu ia em vez da amôndega. Porque estava tudo numa mesma lata. As latas estavam tudo perto uma da outra. Aí se parece muito. Ele pegou enganado. Eu vou mostrar a nota para vocês no final das compras. Que vocês ficam na área. E você faz as compras e não mostra a nota. Para a gente ver quanto deu. Nesse final eu vou mostrar. Eu vou ir lá trocar. Aí eu levo a nota. Mas quando ele chegar eu mostro. Compramos um fardo de flocão coringa. Porque a gente come muito cuscuz também. E porque essa compra aqui é para passar mais de mês, tá, gente? Porque é só nós dois. Aí dá para passar mais de mês. Compramos um fardo de cuscuz. Dois garrafinhas dessa de óleo, ó. Que é de 900 ml. Quase um litro de óleo. Comprei o azeite extra virgem. Que é de fazer a comida de Arthur. Que eu coloco azeite extra virgem. Que é carinho, viu menina? Porque eu peguei de mais barato. Aí essas coisas aqui, gente. É porque eu vou fazer umas receitas para vocês. Aí precisa dessas coisas aqui. Porque senão eu nem ia comprar isso tudo aqui, não. Como eu vou fazer umas receitas para vocês. Aí vai precisar disso tudo. O Mo pegou esses todinhos aqui, ó. Para ele. Que é ele e um todinho. Quatro. E eu peguei do Nesquik. Que é eu e o Nesquik também. Peguei essa barra de chocolate aqui. Que ela é daquelas que é fracionada, sabe? Que é para deixar bem durinho. Ideal para fazer uma receita. Que eu vou gravar para vocês. Comprei. Peguei quatro leite condensado. Do Triângulo Mineiro. Que está mais barato. Porque leite condensado é caro, né gente? Então pega mais barato. Peguei o creme de leite da Piracanjuba. Foi R$2,19. Cada caixinha. E eu peguei quatro caixinhas. Peguei uma essência de baunilha. Essas aqui, ó. Da Iraque. Icarim. Eu ia falar Iraque. Icarim. Acho que é assim. Não sei. Peguei dois cocos ralados. Que também é para fazer a receita. Para vocês. Daqui, ó. Cooperativa Pindorama. De onde eu moro, menina. Peguei um achocolatado. Que também é para receita. Quase tudo aqui é para receita, minha gente. Dessas coisas doces. E um Nesquik. Que é para receita e também é para me comer. Só que, gente. O Nesquik está um horrível de caro, gente. R$12,55 uma latinha, gente. Pelo amor de Deus. Nesquik. Vamos ajudar. Peguei uma maisena. Que também é para receita. Aí vocês vão comentar aí. Nádia, também tudo é para receita. Mas é para receita mesmo. E também para fazer minhas receitinhas de cabelo. Eu também uso. Comprei duas caixinhas de cereal. Porque eu gosto para tomar café da manhã. Cereal é muito bom. Com leite, então. Na verdade é com leite, né? Que a pessoa come. Mas eu comprei porque eu gosto mesmo. Comprei esse bolinho aqui para mim. Eu não como recheado. Mas esse bolinho aqui eu gosto. E esse recheado aqui é tudo do Moa. Quatro. E ele pegou uma da salgada. Mas eu não como. Não gosto. Comprei dois Kit Kat. Que também é para receita. Já está derretendo. Vou já colocar no congelador. Que é para fazer receita também. Dois Danone. Desse aqui tive. Esses Danone, gente. Aqui tive. É muito bom vir para a prisão de ventre. Logo eu tenho prisão de ventre. Esse de ameixa é maravilhoso. Comprei dois. Um de morango e um de ameixa. Que é para a gente ir tomando, sabe? Quando tiver fome, sabe? Assim, à tarde. Nos intervalos das infeições. Compramos seis pacotes de arroz. A gente nem como muito arroz, gente. A gente prefere mais comer cuscuz meu dia do que arroz. Comprei quatro de açúcar. Gente, aqui em casa não tem arroz, não tem açúcar. E só tem um quilo de feijão. Então por isso que eu comprei muito arroz e muito açúcar. E aqui em casa não tem nenhum cuscuz mais. Três. Não. Quatro de feijão. Eu tenho aqui embaixo um, dois, três, quatro de feijão. Quatro macarrão também. Que aqui em casa não tem macarrão. E... Deixa eu vir logo aqui. Para eu mostrar isso aqui. Comprei dois pacotes de café. Eu não bebo café. Então eu comprei só para quando chegar aqui alguma visita. Que às vezes chega aqui e visita. E gosta de tomar um cafezinho. Aí eu pego e faço o cafezinho. Para eles. Porque eu não tomo não. Minha sogra então quando chega aqui é ali um café. Deus me livre. Comprei um pacote de sal. Duas massas de bolo dessa marca PIT. Nunca, nunca comprei dessa marca aqui. Um de cenoura e um de chocolate. E comprei uma farinha de trigo. Nossa gente, tá dando muito contraste. Uma farinha de trigo. Aí aqui. Comprei o óleo que eu tava lá fazendo guerra. O óleo extra virgem. Eu vi que não compensava comprar do pequeno. Porque era 18 do pequeno. Aí duas do pequeno. 18 mais 8. 36 reais. Sendo que ficava aqui ó. Isso era 200 ml. Então ó. Valeu a pena isso aqui de 500. Por 25. É daqui de Pindorama mesmo. Olha ó. O símbolo da Pindorama. Assim de mistura. Mistura gente. Eu digo é para complementar o arroz. Tipo salsicha, frango. Essas coisas. A gente comprou só salsicha e salão. Porque a gente vai para a feira hoje. Aí vamos comprar carne. E tem frango na geladeira. Compramos um quilo de salsicha. E meio quilo de salame. Porque senão estraga. Porque a gente gosta de salsicha com cuscuz. Aí se a gente compra muito salame. Estraga. Compre essa. Gente, essa bolacha aqui é maravilhosa. Biscoito. Bolacha não. Biscoito. E esse oito biscoito aqui. Sete capas. E aqui também compramos. Aquelas rosquinhas de coco. E duas bolachas. Bolacha e biscoito. Será. Maria. E duas creme crack. Dessa salgada. Porque eu gosto para tomar café da manhã. Compramos dois molhos de tomate desse grande. Porque não tem do pequeno tradicional. Do pequeno só tem aquele de hot dog. Essas coisas. Aí a gente comprou logo do grande. Porque já fica mais fácil. Aí comprei dois molhos de alho. Que é eu e um molho de alho. Não gosto da cabeça de alho. Já falei isso em outro vídeo. Se não vai ter gente aqui comentando nada. Ou você só fala de alho. Parei. Comprei dois. Daqui da Pindorama também. O molho pegou esse coisinha aqui de paçoca. Para a gente ficar comendo nos intervalos da refeição. Uma manteiga. Porque a gente não come muita manteiga. Compramos dois pacotes de leite. Do pequeno integral. E um do grandão. Que também é para fazer receita. E vai precisar muito de leite. Compramos um Fandango também. Porque é para mim na verdade. Chegamos. Oi Arthur. Olá. Olha o vídeo da mamãe. Oi. Arthur. Fala lá que chegou. Nós arrumou pau. Chegou. Chegamos. Cadê meu? Trocou? Bonitinho né? Gente. Ele errou porque eu coloquei uma da pequena no carrinho. Agora veio duas. Ele foi lá e trocou pela da grande. A da grande não era almôndega. Era feijoada. Aí ó. Duas almôndegas. Dois latinhos de almôndega. Esse monte de miojo aqui. Pumor. Como você falou. Ele vai com tanto miojo. Nessa vida. Eu ri as contas. É para nós comer. Um pacotinho de bala. Que é para quando o povo chegar aqui. Dá pelo menos bala. Caixinha de palito de dentro. Eu agora trouxe. É bala. Aqui ó. Balas. Três pops. Isso aí foi o meu que trouxe agora. E esse monte de pacote de suco. Que o meu não gosta de suco da polpa. Eu gosto de pacote. Eu nem comprei da polpa. E pronto. Essa parte aqui. Eu já mostrei para vocês. Não foi? Agora eu vou mostrar aqui. A parte da limpeza. Comprei. Esse lenço umedecido aqui. Para testar. Da Babysack. Super. Super premium. Cuidado sensível. Eu nunca testei. Comprei esse aqui. Para testar. Só comprei um. Porque Arthur tem um monte de lenço. Que eu comprei. Nas americanas. E fralda também Arthur tem um. Então eu comprei. Só por comprar mesmo. Essa aqui da Milly. O pacotão. Que vem 48 fralda. Comprei. Esse. Esse. Essa caixinha de copo. Que aqui em casa está precisando de copo. Comprei uma frigideira. Que eu só tenho uma. Eu peguei aqui outra. Isso ali. Eu vou quebrando as coisas. Comprei uma chaleira. Para fazer café. Que eu não tinha chaleira. Comprei esse pano aqui. Para estar limpando o fogão. Vou cortar ele em um monte de pedaços. Para limpar o fogão. Quando sujar. Comprei. Três. Seis sabonetes. E escova de dente. Que a gente estava precisando. De uma escovinha de dente. Comprei mais hidratação e shampoo. Que eu não posso ver um. Comprei desse. Doctor Hissinon. Que. Eu estava querendo muito testar isso aqui. Da Novex. Já saiu faz um tempinho. Aí eu não tinha comprado para testar. E eu comprei. E comprei o shampoo e condicionador. Dois desodorantes antitranspirantes. Comprei esse sabonete grandão líquido. Que é para quando alguém chegar aqui. E for tomar banho. Não tomar banho com essa barrinha de sabonete. Para tomar do sabonete líquido. Comprei um detergente. Porque aqui em casa já tem detergente. Aí eu só comprei um. Comprei um sifa. Um sifa. Um sifa para testar. Que eu nunca usei desse aqui. Comprei para testar. Porque dizem que é bom. Dois desse sabão aqui. Que é de lavar as roupas de Arthur. Eu comprei dois. Desse urca de coco. Um desse. Um negócio aqui. Enxaguante bucal. Da oral B. Um pinhão sol. Para passar pano na casa. Dois sabão em pó. Desse do pequeno. E um do grande. Duas pastas de dente. Pastas de dente não. Como é? Creme dental. Vocês se enganam. Não é pasta de dente. Eu digo. Gente, o moro não nos deixa. Aqui fala pasta de dente. Então eu chamo pasta de dente e pronto. Agora. O que vai com essa pasta de chocolate? É isso aqui. Não comprei para você comer não. Viu? Como é fazer receita. Sinto muito. Viu para você? Ficou desenganada. Agora da vida. Agora gente. Eu vou mostrar aqui a nota para vocês. Que vocês dizem que eu não mostro a nota. Aí agora eu vou mostrar. Cadê? Essa aqui foi o valor das contas. Eu só trazia porque eu mandava. Aí ó. Aí deu isso daqui. A gente. Tô cansada. Agora o moro vai organizar essas coisas. Né? É. Beleza. Porque você não quer aparecer por causa do seu cabelo. É? Gente. Estragou o cabelo dele. Tira aí o boné para mostrar. Tira aí. Cara. Então gente. Essas foram as nossas compras. Compramos muito. Porque foi passar mais de mês. Eu acho que deu esse valor. Por causa do alu de coco. Que é caro. Azeite é caro. E as coisas que é para fazer receita. Que também é caro. Então é por isso que deu esse valor. Eu também essas compras para passar mais de mês. Porque é só nós dois. Então a gente já comprou muito. É isso. As frutas. Antes que vocês perguntem. Frutas, verduras e carnes. Eu compro na feira. E legumes também eu compro na feira. Então antes que vocês perguntem aí. Eu compro essas coisas na feira. Não comprei. Bombril e nem bucha de lavar prato. Porque aqui em casa já tem. E essas outras coisas. Verduras, legumes e frutas. Eu compro na feira. Então é isso. E polpa de fruta também. Para fazer suco. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Até o próximo vídeo. E fui.